Olá gente, com mais uma receita, tá? Como eu havia dito a vocês, estão me pedindo muito para fazer sabão sem soda. Então eu vou fazer um sabão sem soda líquido, tá? Com sabão em barra azul, vou colocar anil, vou colocar detergente, vou colocar sabão em pó, vou colocar lauril, tá? Vou ralar e já vou trazer ele já derretido já. Não vou colocar o anil, vou colocar o anil aqui nesse potinho já com uma água separada, tá? Para a gente ser bem rápido. Acerta assim, vou botar já para derreter, para a gente poder ser rápido. Gente, como eu disse que ia ser bem rápido, ó, já derreti, sempre no fundo, fica. Essa marca de sabão não é aquela, aquela que a gente conhece, que é boa pra caramba, não é não, tá? Aqui no mercado tá muito caro. O anil eu já dissolvi, ó, botei para dissolver, tá? Tá quase que totalmente dissolvido. Peguei um pouquinho da água aqui, essa água fervendo e coloquei aqui. Então, gente, vai ser assim tudo mais de clique, bem rápido, como me pediu. Andréia, seja mais rápida, tá? Então vamos ser bem rápidos. Eu vou colocar 100 gramas de sabão em pó. Gente, pode ser a marca que você tiver, pode ser até o caseiro, tá? O caseiro eu acho que fica até melhor, porque pela composição dele, você coloca várias outras coisas. Mas aqui eu não coloquei o caseiro, porque me pediram para fazer totalmente... Com coisas simples e me pediram para colocar negros, por isso que eu estou colocando negros, tá? Aqui no lugar do Lauril, tá? O Lauril, você pode colocar shampoo também, tá, gente? Pode usar shampoo neutro. Sempre faço questão de frisar. É bem rápido. Vou colocar agora o anil. Eu tenho um pouquinho de água fria aqui, ó. Dois litros que eu deixei aqui. Vou usar para lavar o potinho. Vou colocar agora, meio vidro de detergente transparente, ou se você preferir, o azul. Eu não encontro do azul, não, no meu mercado. Porque a pessoa queria todo azul. Queria tipo aquela marca famosa. Mas, infelizmente, eu não pude atender em tudo. Eu informei a ela que eu não tinha, mas se não tinha problema. Aí, eu acrescentei o anil, tá? Estou um pouquinho preocupada, porque eu estou com o ventilador aqui, que está muito quente aqui. Então, eu estou com o ventilador aqui, então, estou um pouquinho preocupada aqui com o ventilador de endurecer. Ó, ficou bem grosso. Eu vou colocar dois litros de água fria. Coloquei o primeiro. Ela falou para mim, Andréia, eu quero um sabão de anil, um sabão líquido de anil, mas que não tenha muita coisa difícil. Glicerina, que dissolver isso, dissolver aquilo. Bom, o de mais difícil que eu acho que entrou aqui, né, foi o Laurinho. Mas, eu avisei a ela que ela pode substituir pelo shampoo. Então, ela ficou satisfeita. Não vou botar picarbonato, hein. Só que vocês já estão vendo como é que ele está. Nós sabemos que depois que, ó, como é que ele engrossa, tá vendo? Só para vocês verem aqui. Ficou aqui dentro, ó. Ele engrossa depois. Então, nós vamos deixar ele... Descansar um pouquinho para ver se a gente coloca só mais um... Só mais um meio litro ou um litro de água, tá? Mas, antes, a gente está colocando aqui, ó, 100 ml de laurinho. Esse aqui é um sabão concentrado, tá, gente? Vocês podem ver o que eu coloquei. Eu chamei de concentrado porque... Ela espuma pela quantidade que ele vai fazer, pelo sabor em pó, pelo anil. Há uma concentração muito grande nele de produtos que limpam, retira a gordura, o detergente, tá? Então, olha aqui, ó, a espessura dele. A gente vai deixar ele descansar um pouquinho. Por mim, eu engarrafo já, mas ele está quente. E a gente sabe que engrossa, porque a gente viu ali, ó. Certo? A gente vai deixar ele, então... Esfriando um pouco. E talvez, se ele engrossar, porque eu não vou deixar muito tempo, não, gente. E talvez a gente coloque meio ou um litro de água, tá? Ó, vocês vejam que ele não está babendo. Tá? Ela me implorou pra não fazer um sabão babendo. Então, não está babendo. A coloração dele está ótima. E depois, ele vai engrossar mais. É o natural, né, gente? Então, vamos deixar ele descansar um pouquinho. Está um pouquinho morno ainda. E voltamos já, já. Voltamos, gente. Já esfriou. Vamos ver o resultado. Eu não falei no início. A pessoa me pediu que não colocasse bicarbonato. E nem outras coisas mais. Pois ela tinha algum tipo de alergia. Então, olha. Agora, na hora de engarrafar, eu vou... Peneirar. Tá? A peneira já está aqui, ó. Se tiver alguns bruminhos, como eu sei que tem, vai ficar na peneira. Tá bom? Então, para não demorar o vídeo, as garrafas já estão aqui, ó. Eu vou engarrafar rapidamente e mostro a vocês. Certo? E está aqui numa espessura maravilhosa. Esse aqui é o sabão líquido concentrado com o sabão de mercado. Tá bom? Eu vou engarrafar e já volto. Tá bom? Bom, gente. Já engarrafei. Tá? Como eu falei, ó. Eu peneirei. E os grumosinhos, que se der muito, vocês podem derreter e colocar uns 50 e meio de água. Dissolver e colocar entre as garrafas. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Vou aproveitar esse sabão que ficou aqui. E mostrar se faz realmente espuma, se não faz espuma. Então, aqui é um sabão simples e concentrado. Meio pedindo. Meio pedindo para fazer. E aí, a pessoa não pode ficar usando uns produtos químicos. Então, aqui, a espuma, deixa eu colocar a bacia aqui embaixo. Aqui até sujou. Aqui eu... 2 litros de concentrado. Porque esse aqui eu enchi um pouquinho mais. E eu vou dissolver, como eu disse a vocês. Tá? O que eu derreti. E vou colocar aqui dentro. Então, aqui, encerramos mais uma receita. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Tá bom? Um beijo bem grande. Que Deus abençoe vocês. Bem enorme. E aí, vamos lá.